A gente mostra os resultados do Trilegal Tchê toda segunda no intervalo do Jornal do Almoço. E agora a gente vê os novos ganhadores. Foi só festa do Lourinho de casa, quase morri gritando. Vai, cruz, vem, boa hora. Uma felicidade, um bom dinheiro, nunca tinha ganho nada. E no próximo domingo tem edição especial, com mais de 200 mil reais em dinheiro. Esse Trilegal Tchê é mesmo de outro mundo. Trilegal Tchê, sua vida, muito mais. Trilegal